Os Estados Unidos lançaram seis dezenas de mísseis de cruzeiro contra uma base aérea síria em resposta ao ataque com armas químicas de terça-feira, atribuído ao regime de Bashar al-Assad. O Pentágono diz ter informado previamente a Rússia, aliada de Assad. O presidente norte-americano explicou ter ordenado uma ação militar contra a base aérea na Síria, a partir de onde foi lançado o ataque químico. Donald Trump afirmou que é do interesse vital da segurança dos Estados Unidos prevenir e desencorajar o uso de armas químicas mortíferas. Não pode ser contestado o facto de que a Síria usou armas químicas banidas, violando as suas obrigações ao abrigo da Convenção de Armas Químicas, ignorando as existências do Conselho de Segurança da ONU. Os 59 mísseis Tomahawk foram lançados de navios de guerra norte-americanos estacionados no Mediterrâneo contra a base de Shairat, no oeste da Síria, a 40 quilómetros da cidade de Oms. O Kremlin tinha desaconselhado uma intervenção militar contra o aliado. E aí Obrigado.